Eu convido você a estar comigo nessa semana, escutando essas boas notícias de Deus. Essa grande notícia de que Deus quer curar o seu coração, quer curar o meu coração. Vamos pedir a Jesus, Senhor, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe que o nosso coração é ferido, é machucado, que a gente sofre como pai, como mãe, como padre, como jovem, que a gente tem angústia, que a gente tem tristeza, Senhor. Mas nós acreditamos na Tua palavra, nós acreditamos, Senhor Jesus, que Tu és aquele que veio para nos salvar. Então salva-nos, Senhor, desse buraco. Como salmista, nós pedimos, Senhor, estamos perecendo. Como Pedro, nós te pedimos, Senhor, estamos perecendo. Estamos perecendo no egoísmo, na mentira, no ódio, na maldade. Estamos perecendo nas brigas, na divisão. Cura o nosso coração, Senhor. Ao longo dessa semana, Jesus, nós queremos pedir essa graça, de ir tendo o nosso coração tocado pela Tua graça. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor deseja a nossa felicidade, e nós queremos ser felizes. Nós sabemos que nascemos para sermos felizes, Senhor. Nós somos fracos. E como o Senhor nos diz que o Espírito vem e auxilia a nossa fraqueza, derrama sobre nós o Espírito de amor, o Espírito de Deus, que transforma, que cura, que lava, que purifica, que restaura o nosso coração. Ao longo dessa semana, Senhor, dá-nos esse banho de regeneração. Dá-nos a graça, Senhor, de experienciar o amor do Teu coração em nossa vida, para que sejamos homens e mulheres novos para um mundo novo. Um mundo que acredita, que viva e que transmita boas notícias. Música